No vídeo de hoje, vamos conferir o efeito do foguete estalada luminosa da Fogos Karuaru. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que acompanha mais um conteúdo nesse canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu vou apresentar para vocês o foguete estalada luminosa da Fogos Karuaru. Só lembrando que tudo que eu vou falar no vídeo foi com base na minha experiência, ressaltando que cada lote é uma surpresa diferente, por isso você que já utilizou esse produto e teve uma experiência diferente da minha, deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia. Aproveitando o início do vídeo para deixar um grande abraço para o meu amigo Johnny, porque é graças a ele que vocês vão conferir o efeito desse foguete hoje. Tamo junto meu irmão, muito obrigado. Essa é a caixa do foguete, uma embalagem bem linda que segue os padrões de outras embalagens de foguetes de cores da Karuaru, tendo uma ilustração bem bonita que remete bem ao efeito. Dentro dessa caixa vem 6 unidades, ou seja, 6 tubos de 1,5 polegada e uma base de lançamento de utilização obrigatória na soltura. O efeito principal é o lançamento de um traçante de cracker e 3 bombas de cores médias. Ele possui um cracker bem forte que tem uma excelente duração, mas que às vezes acaba chegando aceso bem próximo ao solo. Ele possui as 3 bombas de cores bem bonitas que tem efeitos variados em cada foguete. Elas possuem uma abertura boa, condizente com o descrito. Porém, o efeito chorão de alguns foguetes fica bem apagado, algo que está ocorrendo há um certo tempo com os foguetes da Karuaru que possuem bombas chorão. O foguete tem uma boa segurança com um pavio de 6 segundos e uma propulsão forte que lança esses efeitos a uma altura excelente. Detalhe que, como eu disse anteriormente, devido à duração do cracker, ele chega bem próximo ao solo aceso. E por esse motivo, é importante manter a distância de segurança descrita na caixa para evitar possíveis incidentes. Na região de São Paulo, essa caixa tem um preço médio de R$ 35 a R$ 45, lembrando que pode variar de acordo com a região e a época de compra. Sem mais enrolação, vamos conferir o efeito dele. Tchau! 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 Tchau!